Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, mais uma linda decoração de bolos. E hoje eu trouxe um modelinho de Glow Cake aí para vocês. O Glow Cake é aquele bolo cheio de brilho, bem bonito, esse aqui é na cor rosa. Então bora acompanhar aí mais essa linda decoração aqui comigo. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Que assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube já notifica vocês. Então bora lá para a decoração. Tô fazendo aqui a minha pré-camada, uma camada bem fina de chantilly. Somente para fazer aquela colinha para os farelos do bolo não se misturarem aí com a nossa decoração. Feito isso, vou tingir o meu chantilly com o corante rosa chiclete da Iceberg. Vai ficar esse rosa bem vivo, bem bonito. Vou transferir esse chantilly para a minha manga de confeitar, para mim ter mais facilidade aí para aplicar o chantilly no bolo. Que ele vai sair as camadinhas mais uniforme. Agora eu venho com a minha espátula alisadora. Vou alisar aqui todo o meu bolinho. Nas partes onde ficarem buraquinhos que está faltando chantilly, eu venho com a espátula aí e preencho sem problema nenhum. É importante que você tampe todos esses buraquinhos, porque senão ele pode ficar ar e esse ar pode estourar e acabar estragando a nossa decoração. Vou espalhar bem o meu chantilly, passar a espatula alisadora. Não precisa ficar tão liso, porque depois ainda vai ter a decoração aí com a espátula de textura. Aqui vou passando a espátula de textura aí para mostrar para vocês. Da primeira vez não mostrou, porque o celular deu um bug aí e não gravou e eu achei que estava gravando. Eu posiciono a espátula e giro somente a bailarina sem mexer na espátula. E prontinho, fica esse trabalho lindo. Agora eu vou acertando aqui as quinas, vou limpar o prato e já venho com o glitter aí para dar aquele toque final na nossa decoração. E o glitter que eu vou usar aí para a nossa decoração é o glitter rosa 3D da Sugar Art. Para mim fazer a aplicação aí do glitter no nosso bolo, eu vou usar a bombinha. A bombinha, eu tiro o caninho dela. Aí coloco todo o glitter lá dentro e viro ela de cabeça para baixo para poder borrifar aí no bolo. Eu usei meio potinho de glitter, esse potinho que eu comprei ele vem com 5 gramas, eu usei metade só. Mas lembrando que a decoração eu fiz só na parte de cima com o glitter. Se fosse o bolo inteiro, talvez fossem dois potinhos de 5 gramas ou até mais. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link dessa massa pão de ló que eu usei para fazer aí cebola na forma 20 por 10. Vou deixar o link. Depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vão lá conferir a massa pão de ló. E prontinho pessoal, nossa decoração já ficou pronta. Agora só vou posicionar o topper do bolo. Esse topper é personalizado. Quem faz para mim é uma moça aqui da minha cidade, não sou eu quem faço. Eu mando o modelo para o cliente, ele escolhe o modelinho e eu peço para a moça fazer para mim. E prontinho pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa decoração. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Deixe o seu comentário que eu vou estar respondendo. Se surgir alguma dúvida também, deixe nos comentários. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!